Nas últimas horas surgiram dois obstáculos legais ao plano do Estado norte-americano do Arkansas de executar sentenças de pena de morte a sete detidos nos próximos dias. Um juiz emitiu uma providência cautelar a proibir a administração de uma das três drogas utilizadas nas injeções letais e o Supremo Tribunal do Arkansas concedeu uma suspensão da execução da pena a um dos detidos. O juiz deu razão às duas empresas farmacêuticas que pediram o bloqueio do uso das suas drogas no processo, afirmando que os químicos que produzem não estão destinados a fazer parte do cocktail mortal. Os sete homens eram para ser executados por injeção letal no espaço de 11 dias já a partir de segunda-feira. O ator Johnny Depp foi uma das dezenas de pessoas que se juntaram em frente à sede do governo estatal em Little Rock para protestar contra as execuções.